salve rapaziada que arrasou com desde o atalho o jogo jurassic world a conversa de compsognatos que não falam nada mas parece que estão com bater um papo não parece talvez não pareça tá bom vamos lá mostrar mais um veículo aqui falta pouco falta pouco galera vamos junto nesse vídeo relâmpago aqui mostrando sempre um veículo ou um personagem pra gente zerar pra gente tirar ali o último último suspiro do jogo já exploramos tudo só faltou isso aí pra gente chegar lá vamos achar que cadê a plataforma de veículos em achei que tinha uma por aqui não tá tendo não tá tendo mais pra frente ele vai ter vamos queridos acelera acelera jesus acelera minha nossa senhora vamos lá graças a deus ninguém tá reclamando dos vídeos né ai só esse vídeo curto que o pessoal que é escrito ele entende que tem esses vídeos aqui mas tem mais nove tá ligado por dia lá no deus do atalho né então eles não reclamam não achei que o pessoal ia reclamar porque eu gosto de mostrar bem os detalhes dos dos jogos né mas para não falar que ninguém reclamou quase ninguém reclamou vamos ver se aqui hoje observador do jurassic world 50 mil é um caminhãozão também olha putz caminhãozão tá muito legal né velho olha só que legal dá para levar a galera toda ali para ir fazendo um tour aqui né que sucesso em um malandro muito bom esse aqui bem bolado bem bolado e não tá beleza vou dando um rolê aqui vou para lá que aqui vai acabar a rua vou dando um rolezão aqui rapaziada e não sei antes agradecer aí os inscritos né como sempre 1700 vídeos mais de 1700 vídeo galera e sempre agradecendo se eu fizer 10 mil vídeos eu vou sempre agradecer para vocês muito muito obrigado você ainda não é inscrito conheço desde o atari o canal que tem mais de 1700 vídeos é o canal especializado em lego isso não existe no tuba só que nem aqui nem na gringa nem lugar nenhum nem tem que pegar a tica valeu é tem que jogar tem que é conosco eu não sei o que dizer eu manter fala fala isso aí termina o vídeo agora vamos para o próximo que agora falta bem pouquinho para a gente chegar no final